Eu sou Rita Camata, Aécio Neves me representa como candidata a presidente da república. Por quê? Ele tem uma história e experiência e a sensibilidade com as políticas sociais. Sei da importância de uma mulher, de uma mãe, de ter o acompanhamento do pré-natal, de ter o acompanhamento na escola, na creche, na pré-escola para o seu filho e o curso profissionalizante para o seu filho. Como é importante acolher a família, poder ter esse acolhimento e essa mão do Estado. Aécio representa essa garantia de que os nossos filhos, de que os nossos jovens terão um presidente presente e firme para assegurar a igualdade de oportunidade para as crianças, os jovens e as mulheres do nosso país. Meu nome é Jane de Paula, eu sou policial civil, moro na Zona Leste e o Aécio me representa porque ele representa a força da mulher paulista na liderança, na segurança pública. Eu me chamo Dalva Cristofoletti Paz da Silva, tenho 77 anos, estou feliz porque eu vou usar o meu direito de cidadã de poder votar no dia 5 de outubro. Eu estou nessa reunião a caráter porque eu estou feliz. Eu posso votar em pessoas decentes como Aécio Neves, como Geraldo Alckmin e como José Serra. Eu poderia nem votar mais pela minha idade, mas é um privilégio tão grande de poder estar escolhendo esses candidatos que merecem crédito, que me inspiram confiança, que pela minha idade me trazem a certeza que eles têm compromisso com o bem comum. É questão, não pertenço a partido nenhum. Eu gosto das pessoas, por isso que eu voto em Aécio, em Geraldo Alckmin e em Serra. Olá, sou Cristina, fisioterapeuta e professora em queimaduras. Aécio me representa porque Aécio é a mudança. Aécio é a força jovem desse país. Aécio vai fazer a sua vida ser diferente. Venha conosco, venha com Aécio, para a construção de um país verdadeiramente melhor e mais justo. Aécio Presidente, o caminho seguro para o Brasil mudar de verdade.